Oi! Eu é DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela o original. Oi! Eu é DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela o original. Oi! Que não havia foda, puta que pariu, que não havia foda, puta que pariu. Correbetando, acabando, coala, lança a cadela, piraga, subiu. Correbetando, acabando, coala, acabando, coala, acabando, coala, acabando, coala, acabando, coala, cartela, pirava, subiu, que não havia foda, puta que pariu, que não havia foda, puta que pariu. Correbetando, coala, acabando, coala, acabando, coala, acabando, coala, acabando, coala, acabando, coala, A correm preta olhando com ela nas velha Cadê ela virava, sumiu Virava, sumiu Puta que pariu Virava, sumiu Trepa, trepa no velho a pele Do jeitinho que ela gosta Ela pede Toma piroca Toma de frente e de costa Ela pede Toma piroca Toma de frente e de costa Ela pede Toma piroca Toma, 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 toma Já é DJ Blakes Lança as pura porra Só mandaram o original Que não havia foda, puta que pariu Que não havia foda, quem não havia foda? Puta que pariu Corre em Petola acabando com o ala, lancheira, cadê, lá piraga, subiu Corre em Petola acabando com o ala, lancheira, cadê, lá piraga, subiu Que na via foda, puta que pariu Que na via foda, puta que pariu Corre, pecorre, pecorre, moto Acabando com ela, capando com ela a 물eda cadê la virava subiu puta que mali Chicago Pirava, sumiu Trepa, trepa no pele a pele Do jeitinho que ela gosta Ela pede toma piroca Toma de frente e de costa Toma de frente e de costa Ela pede toma piroca Toma, 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 Toma